Salut, aqui é a Day. Como se diz de propósito em francês? Como que você fala isso em francês? Mas, peraí, antes de eu te falar como se diz isso em francês, eu gostaria de te convidar para participar da minha lista VIP do WhatsApp. Lá eu vou enviar conteúdos como esse aqui e muitos outros também, você vai ficar por dentro de todas as novidades do Francesco Adai. Então, se você quer aprender francês de uma maneira diferente, assina aí a minha lista VIP, mandando uma mensagem com o seu nome para o número que está aparecendo aí na tela para você. Pause esse vídeo aqui, dá um print e manda uma mensagem com o seu nome para o meu WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Como se diz de propósito em francês? Ex-près. 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 Por exemplo, Ah, ele fez de propósito de cair. Il a fait exprès de tomber. Il a fait exprès de tomber. Esse é o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, deixa aqui o seu like, marque pelo menos um amigo, aquele que quer aprender francês.